Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Mesmo com a proteção jurídica para coibir, prevenir e punir a violência contra a mulher, a cada dois minutos, uma delas é vítima de violência doméstica e familiar no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pandemia, com a necessidade de distanciamento social, tem impactado diretamente esses números e o maior número de registros da região, segundo a agência Econordeste, a partir de dados das Secretarias de Defesa Social dos Estados. Realmente, o que a pandemia fez foi exacerbar aquelas situações que já existiam. Não houve um agressor que se tornou agressor durante a pandemia. Essa agressão já existia. Acontece que, como o agressor não estava dentro de casa com a mulher e os filhos o tempo todo, a mulher conseguia suportar isso. A Lei Maria da Penha nos ajudou a isso. Ela ajudou as mulheres a reconhecer uma coisa que acontece com ela, com elas e foi muito emblemática, porque o nome da lei é o nome de uma mulher que foi agredida, quase assassinada e que reagiu e que mostrou sua dor para o público. Então, acho que isso estimulou, deu coragem também a muitas mulheres seguirem o exemplo de Maria da Penha. E, ao mesmo tempo, foi uma lei que trouxe mecanismos que as administrações têm que cumprir. Apesar de muitos estados e municípios terem mecanismos voltados especificamente para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, eles ainda não são suficientes para alcançar a demanda de acolhida, que é alta. E é por isso que diversas organizações não governamentais, como a Tamo Juntas, atuam gratuitamente nesse suporte e orientação. Se não for por conta do terceiro setor, as mulheres estariam bem, bem mais desamparadas, tá? Porque a demanda é bem maior do que a corrida. Então, quando a gente vê saindo na mídia que a cada dois minutos uma mulher é vítima de violência, nenhum estado, nenhuma cidade, tá? Ela tem hoje disponível para a vítima de violência uma estrutura apta a acolhê-la. Não tem. Em muitos casos, há falta de conhecimento aprofundado das vítimas em relação às garantias estabelecidas pela Lei Maria da Penha, que não só determina a proteção da integridade física da mulher agredida, como também se preocupa em combater a violência patrimonial. Tá lá na Lei Maria da Penha, uma das medidas protetivas que podem ser deferidas pelo judiciário é a retirada do agressor do lar e a recondução da mulher ao lar, tá? E a gente atende dia e atornamente aqui, todo santo dia, todo santo dia, a gente conversa com uma mulher que diz, eu tenho medo de sair de casa e perder a minha casa. Para Tereza, a disseminação de informações e o estímulo às denúncias são fundamentais para trilharmos um caminho que consolide uma sociedade mais justa, mais igualitária e menos violenta. Uma sociedade não pode ser considerada democrática, não pode ser considerada de iguais, humana, se as mulheres forem tratadas desse jeito. Então, acho que o Agosto Lilás traz à tona toda essa especificidade do feminicídio e da violência praticada contra as mulheres.